Mano, você já apanhou de alguém na rua? Eu nunca levei esse desaforo pra casa, graças a Deus Mas aqui nós vamos ver os vídeos das pessoas que apanharam muito na batalha, meu amigo Vamos pegar a nossa lista dos salves aqui, ó Muito importante porque você vê, os caras apanha, 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 mas não arrega Então por isso que o salve aqui vai direto pro Júlio César Que isso? A gente tá aqui pra mandar o salve E aí, o que você me diz? Vamos mandar o salve depois aqui pro José Diniz? Vamos, então beleza Porque o próximo salve aqui, ó Ô louco, o negócio é mais longo na pegada O salve é direto pro Camarguim, pra banca dele que se chama Caixa Preta Capixaba Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até o próximo vídeo e é nóis De todas as que eu vim recorrer, eu falo do jurado, eu já sei Sempre falo do jurado, parece o replay, segue a banda decorada E eu falo sem receio, tubarão, te amo Ô Jorge, o negócio é o meu! ele falou que não ganha, sabe que eu desgraçalho? eu não se sinto no ideia, só deixando de colocar 2, 2, 1, isso aí que dá pra entender, eu tô derrindo, você vai eu batalha aí, eu ganhei mais em cima que você se você não consenso, vocês vão me entender, tu é rima mais pra mim, eu tô uma criança, já a minha é em cima de você então tu tem que ver o nome dizer, olha o que que aconteceu, hoje eu pedi comprar pelo fatorista da temporada que era meu eu não vejo o menininho chorão, que voltou pra casa sem a primeiração com o cu na mão você é o novo emicida, eu ganhei em cima de você, é realmente ganhar de mim a maior vitória da sua vida eu sou uma criança, já a minha é de você, eu saí campeão, ele chama eu de chorão será que vocês entendem, mas a culpa do jurado, será que o choro foi eu? foi eu, 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 foi eu é assim Ah, para de chorar, meninimim Você é o mais Ele deixou de ser planeta e o Kunt deixou de ser MC Por isso você perdeu, entende? Hoje é o Mato Kunt, teremos uma nova constelação Só que você pegue nessa nova constelação Viu como que você fala de MC? Pra mim você é uma ceração Você acha que eu sempre fui o Kunt MC? Da improvisação, antes de matar o Kunt MC Ganha do pulmão E cadê o pulmão? O Kunt é o seu ego fazendo improvisação Essa que é a diferença no mundo, no dia a dia Antes de ser MC, eu sempre fui a Maria Ah, muito legal, mas eu tô nessa trilha Você falou que é por sua culpa, que não, o futuro já brilha Falou nada ou nada nessa trilha Não falou do meu ego Foi meu ego que tô assistindo aqui pra família Não é seu ego, é o esforço que você faz Depois vou dar café Vai dando como que chaca já cai Não adianta tu ficar em cara Não é mais terra do que paz Não adianta uma vez, você tá ligado que eu já cheguei agora Mas eu tento ouvir, mas sabe que você vai embora Porque você sabe que você tá batendo um fete com o velho do rio Olha pra baixo e fica tranquilo que essa banda te carrega no meu rio Tem que ser cada vez que você é do vento Você sabe que meu mano que eu sei que você é do que tá bom, já vem Não manda essa aqui, minha cara vai pra fora A sua é, mas a sua é do que tá bom, vê se melhora Tá bem de quando, meu mano Sabe que eu chego no meu pulo 45 segundos, eu chego no filme e eu não dou vacilo Aí meu maluco chegou agora e eu só cria Lá pra puxar sua casa pra te mostrar quem é o verdadeiro Tarfania Vai, 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 vai Vai, você acha que é o pala, mas é mais que isso Você fala que eu não sou mais feio que você Perto de você é tão e sei que é bonito Não me lembra mal, você é amassado E agora eu te mostro que é isso, você não é o Tarfania Mano, você é o cara que para de cria Você fala, mas você nunca faria Aquilo, mano, que eu já fazia Só você tem 10 anos de cor e eu revirei esse primeiro de 10 dias É o palo que vai, 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 vai Vai, 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 vai Porque é de sujeito, você vai tomando Com essa grito de vocês, com rima clichê Eu não quero saber de nada mesmo Eu tô seguindo sempre aqui na partida Um cachorro morto vale mais do que essa carne sabida Eu não sou a Carliça Eu tô vivo no improviso Pra ser Carliça tem que morrer E não nasceu homem pra fazer isso Meu mano, vai tomar Carliça, eu sou Flamengo Você é a Carliça, eu sou o Urupu No céu de gavião, no fundo reina E você tem vontade de apaganhar E não tem que ir a tema Nesse céu aqui, o Urupu não vai reinar Meu parceiro, eu vou te derrubar E não adianta nem chamar no bar Você sabe que agora eu te estressalho Eu vou chamar no bar É uma grande barra pra casa do caralho Sabe o que tudo que é massa? Aí é gavião, legal mesmo, você sabe Porra, quero ver com a senhaça Meu caralho, você tá sem perante Ei, Valente, voltou com o prometimento Da minha parte a criatividade Quando voltou com o prometimento Seu ataque intenso desejando de idade Começa a entender o bagulho Que você entende no relo Começa a entender que a Ravena É mais do que a Ravena É rainha do que a gente Sai, sai do jogueira Tem que ter mano, gente Ela já riu assim Esse é o primeiro No primeiro round, quando ela tá rimando Ela tá rimando, mano O bagulho já tá assim No primeiro round, toda a crux Ela só toca em mim Não é desse jeito Pra brilhar letra Mas como eu rimo É que eu sou lido Você tem uma chance comigo Calma, Ravena, desculpa Você me faz mentir Eu quero uma chance com você Você tá ligeira Como que eu vou me rebaixar O preto top inteiro Se liga tudo E você tem muita autoestima Você tem muita autoestima Para eu ter autoestima Me mostro improvisado No preto tem autoestima Alguém é muito errado Tá ligado, meu cabreiro Desse jeito, meu futuro Desse jeito, você é branco ou preto Não importa, caralho Você tem muita autoestima Problema não é de autoestima Problema é me desmerecer É querer falar a verdade E eu vim dar em cima de você Então come só pela sua boca Que pra mim você é um frustrado Você não tem esperança Na sua causa Achando que eu quero você arrumar Eu não quero você Só quero uma folhinha na minha casa Vai no programa da Eliana Se sentar atrás de namorada O que que eu vim pra fazer freestyle Meu parceiro não leio a rua Eu não vim pra te dar ideia Eu vim aqui pra te dar uma cinta E eu vim aqui pra te dar uma cinta Gente, você empata comigo Do TikTok, de dancinha Mas a música que virou trend Foi a sua ou foi a minha? E eu vim aqui pra te dar uma cinta E tá ligado, mano? Que eu chego improvisando Pra era a pena, mano Você é um idiota Eterno, mirim Eterno, saco de pancada de carioca Foi a pena de vergonha Foi a pena de vergonha Foi a pena de vergonha Agora aqui, moleque Eu vou te encaixar Agora desse foi o seu pro mano Hoje eu descei pros novos MC Descei as vira pro otário pegar E ele escolheu pegar só o Lil V Não, só, 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 só Vamos, 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 vamosų Ai, 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 ai Vamosỏ, bora, 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 bora! Que mais 10! Dois! Boa! Nessa rima eu nunca ouvi Sigo muito o Lil V Porque ele ganha titulo O Seu Teu 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 Teuxippe Ah,a! Acho que eu ia falar que você é ridiculo E volta no curriculum Por que você não manda no caminho É, é que ele fala do Lil части Então pega o celular, liga pra ele e pede um beijinho Tá ligado, mano, mas ganha título Eu falei várias vezes Legal que ele ganha título quando ele tem 17 Eu ganhei o título e eu tinha 13 Tá ligado, mano, você tá ligado, mano Não é do Gueto Você tá falando, rebobinando Tá copiando a rima do barretto Eu tô copiando o carruco O que é 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 o carruco É comum, eu ganhei o título quando eu tinha 13 E eu dei de que peça, a coca, não ganha mais nenhum Bato, não pego, não pego, não pego Então, amigo, você sabe o odoroso? É, é que você valeu no clino diferente dele É só você que morre no meu bolso É o carruco amarelo É igual a paçoquinha, mas é você que eu esfarelo Não pede que eu riundo O prece vai deixar acessível pra todo mundo Porque nessa batalha você vai virar de fundo E também a caçouca que caiu Porque a gente caiu junto Viu como é que esse cara não anima, quando ele faz freestyle só desanima, por isso que agora sente o clima, jogar paçoquinha é fácil, eu quero ver jogar rima. Toma essa, toma essa, também toma aquela lá, tá entendendo? Poxa, eu faço a rima e tu fica bravão, fica calmo e pega uma aí de consideração. Viu como é que ele faz rima na praça? Diz porque ainda ganhei uma de graça. Você tá ligado que assim que eu chego, te espanquei com o teu verso decorado, eu nunca me aconchego. Tem mais uma? Tua rima é tonta, não foi de graça, tá na conta. Veste comisado, com o raconte, tá comprando fiado? Cabaneiro, cabaneiro. Fazer minha rima é o que cê queria, te bato mais do que na bateria, já que me deu paçoca eu faço grana com a tua mercadoria. Eu vi muito bem que o verso não é granfino, na sua frente eu não afino. Eu rimo rápido, a paçoca que cê consome, que pena ela vem em pino. Olha que vida, não entendo rap, se tá reclamando tanto do produto, na próxima eu te trago moranguete. Tá aí, 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 tá aí. Eu tô aqui no rap, vai cante não exagera, que pode dar diabetes. Quer me trazer um moranguete? É um respaldo, traz a moranguinho, já que semente igual o Naldo. Sabe que seu cabaço quer trazer morango porque se eu piso em você, eu te amasso. A moranguinho, não parceiro, você não é sagaz, te deu paçoca, docinhos especiais pra pessoas especiais. Opa de má que eu faço a rima, e sabe que aqui no baguete louco, ele tem que te dar uma paçoquinha, mata e toma uma vodka com água de coco. Viu como ele é decorado? Viu como ele é cuzão? Ele quer ganhar mandando uma rima que eu mandei pro Magrão. Por isso, mano, que é sei lá, daria, de quem que cê roubou essa paçoquinha? Sério, o trotanão era minha. Ah, sempre que pede falar que é decorado, não verso é além. Tio Bob, olha ele, olha ele, eu não consigo com quem rima tem. No bom bebê eu faço, vrum, piqui o elanta, mandando essa rima, mó neguinha pilanta. Mas tá tranquilo, faça improvisação, como é que as pernas tremem, lá em casa só tem um colchão no chão. Não, não tem água, na verdade eu te entreguei um pão e a água, só que parceiro, essa é a sessão, chamei pra chamar assistir Netflix, só que não tinha televisão. 3, 2, 1, e 1. Gente na televisão, honro a cultura, me desculpe não renovei a assinatura. Mas calma sua infeliz, se não tiver nós assiste aquele pobre fixe. Não, deixa eu vou pagar, não tem problema, eu pago a conta do jantar, entende que você é carrosco, mas na verdade por que tá chorando, Caio Casco? Eu vou mandar uma levada que eu nunca vou me esquecer, sem maldade de hoje agora eu amasso, sabe que você vai se fuder. Como é que você paga as contas do jantar se o jantar vai ser você? Calma, sem a delicadeza Primeiro coloca a comida na mesa Depois você vem conversar com a minha alqueza Eu não sou o jantar, a Maria é sobremesa Demorou, tá beleza Você é a sobremesa que está sobre a mesa Entende o raciocínio, é o ganho Sobre a mesa? Que petiche estranho Não é presente o estômago sem embrulha Você delegado, meu mano, pode pra que você é imaturo Só vou com o rasturo Não é presente, tô espancando Ontem, agora e no futuro Ontem, agora e no futuro Antes, depois, durante mesmo Mano, agora você tá moscando Tá mais perdido do que o Nemo Tá pagando de que é o cara Falando da semana passada Sobre ele ter uma vitória Meu parceiro, você ganhou porque eu dei uma gaguejada Se é o bala, então ganha de mim agora Só que você tá folha Perdi de gols procurando o Nemo Não adores, eu vou ganhar essa batalha Perdi de gols procurando o Nemo Não, Magrão, dois a zero Essa é a surra Memo Não, não é a surra Memo não, meu parceiro Porque o bagulho tem que terminar Isso é maldade pra ganhar de mim Ele tá procurando a dor e continue a treinar Continue a treinar E esse é o bagulho Pra acabar e mostrar que você não é ninguém Nesse match mostrou meu orgulho Pode falar que eu sou o Netuno e eu matei o Aquaman Palmas pra batalha Antes de eu capotar, eu te capoto no suco Até porque, meu mano, cê sabe que esse é o seu fim Finish him Eu não vou capotar na curva, mas se curva pra mim As ideias desse cara, ele é louquinho Tá fazendo as pentas daqui o bebidol pra pagar de fortinho E aí, não vem pagando o pá de maromba que você não troca Ele vai pra me capotar no suco Como eu ponho pra esse boroca? Viu como o Magrão é imaturo? Não respondeu minha rima, analisou meu shape Você é o Magrão ou você é o Toguro? Calma, não é só isso Pode ter certeza que o Cut narra Não analisa, meu Só rimando mano na hora que eu mando barras Aê, em pleno 2023, ano da evolução E o Cut tendo que pegar meme pra poder ganhar do Magrão Mano, tá vendo como é decadente? Em 2024, cê me alcança, alcança sua mente É pra pegar meme? Então eu sou capaz Hoje eu vou encerrar o Magrão num lugar especial Pra pessoas especiais Sabe que eu não me desespero? Ele diz que não, mas vocês sabem a verdade Isso foi 2x0 É isso aí galera, se você gostou muito desse vídeo Muito obrigado, eu só agradeço Eu tenho uma parada aqui pra você Se você for humilde, tá ligado? Humildade top, top, top Você pode colar com nós aqui nos links que tem na descrição desse vídeo E aí você vai poder acompanhar o meu trabalho Humilde trabalho, divulgando pra vocês Faz muita diferença pra mim E mano, sem muitas delongas A gente tem vídeo aqui todo dia Diariamente tem vídeo de rima Estamos com novos projetos no canal Pra você meu amigo Que gosta de acompanhar a gente aqui todo dia Vamos lançar umas paradas novas Aquela filosofia que fica Desse vídeo de hoje Do que eu aprendi Pra aquela pessoa que gosta mesmo daquele recado É o seguinte Os humilhados serão rimados É ou não é? Tamo junto então Muito obrigado Muito boa noite É nóis